Em tempos de quarentena, como será que ficam os serviços de revisões obrigatórias dos veículos? A Caôte Aero divulgou o seu esquema, olha só. Quem tem carro novo ou semi-novo sabe que precisa manter em dia as manutenções periódicas para não perder a garantia dos seus veículos. Em tempo de pandemia do novo coronavírus e a quarentena em todo o país, é preciso que os proprietários de veículos fiquem atentos aos prazos das revisões. A Caôte Aero, por exemplo, adotou mudanças em seus serviços de pós-venda devido à pandemia da Covid-19. A partir de agora, a obrigatoriedade das manutenções periódicas relacionadas à garantia dos veículos terá carência aumentada até 30 de abril de 2020, podendo ser estendida em função da evolução do cenário do novo coronavírus no país. No entanto, caso seja necessária a utilização do veículo além de 2.000 quilômetros do plano de manutenção definido no manual do proprietário, o cliente deve entrar em contato com os canais de atendimento Caôte Aero para consultar como proceder. O funcionamento do pós-venda na rede de concessionárias também foi alterado. As oficinas, em concordância com as últimas regulamentações dos governos federal, estaduais e municipais, seguem abertas, uma vez que o serviço de manutenção automotiva é considerado essencial em ocasiões como esta. Para garantir o bem-estar dos clientes, medidas extras de higienização seguindo todas as recomendações e orientações de saúde e segurança foram adotadas. As ações são tanto em relação à limpeza das lojas e veículos, quanto na conduta dos profissionais de atendimento ao público. Legenda por Sônia Ruberti